E se eu decorrar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arpear, bora se emprega De pouco não nego, também não arrego Bora, 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 bora se emprega Bora, 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 bora se emprega Bora, 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 bora Se acaba de...